Bom dia, Witch Mission em mil grau. Estamos aqui então no dia 15 de agosto para a sexta-feira de sementes do Colégio Estadual do Campo Prefeito Antônio Witch Mission. O pessoal está fazendo pose para aparecer aí, então eu vou filmar um pouquinho. Vou filmar um pouquinho aí o pessoal, o público presente. Muita gente hoje aqui. Muita gente hoje aqui na feira de sementes, sexta-feira de sementes do Colégio Estadual do Campo Prefeito Antônio Witch Mission. Olha aí o pessoal do colégio. Mais tarde nós vamos mostrar as sementes. Bom dia. Vamos mostrar as sementes, vamos mostrar primeiro o público. Que legal, né? Então pessoal, essa feira tem as... tem visitações de outros colégios, né? E... Muita gente, como parece. Está frio hoje, inverno, né? E a gente vai daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho a gente vai filmar stand por stand, beleza? Então é isso aí. É isso aí. Abertura da sexta-feira de sementes. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos filmar os estandes, né? Abertura da sexta-feira de sementes do Colégio Estadual do Campo Prefeito Antônio Witch Mission. Abertura da sexta-feira de sementes do Colégio Estadual do Campo Prefeito Antônio Witch Mission. Agora, agora, vamos lá, vamos lá. É, eu estou, é a primeira vida direita no Clédio, ela ainda tem que lembrar o nosso Deus, iniciando nesta momento. Ai, galera, eu sou te dar a vocês, as boas vindas, muita, muita cativão, a vocês que não vão aparecer, porque essa vez que vimos, eu tenho um título, que é, assim, o nosso colégio, uma forma de resistência. É, pra que a gente não se submeta, só aquilo que eu não quero, que ninguém exige a nós. É, pelos três gênicos, pelos anotóxicos, então eu estou tendo que contar, a cultura familiar é aquilo que eles estão entendendo rapidamente, são eles que vivem ali na nossa mesa, e esse evento, é não só pra falar, né, mas porque eu não organizo, é as pessoas, porque elas são mudanças, aqueles que fazem, a diferença é a nossa irmã do céu. Então, na minha mesa, talvez seja, no clã, 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 no clã. E como que é isso aí, não é, tá? Após as apresentações culturais, com a nossa campanha oficial de reprodução estadual, mais conhecida como Sanuka, e logo após, uma dança ensaiada pelos nossos alunos, mais seguramente, tá? Fiquem à vontade, sejam muito bonitas e bem-vindas. Após essas apresentações culturais, vocês podem fazer, então, a visitação das bancas, e, após essa visitação, nós teremos, um anjo na antiga, um anjo na patia, e um cabalho no canso. É... um tratamento da sua casa, um anjo na luz. Então, pessoal, vamos filmar os estandes aqui, né? Vamos começar aqui. ... 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 Apresentações culturais. Apresentações culturais. Apresentações culturais. Apresentações culturais. Apresentações culturais. Apresentações culturais. O que é isso? 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 Foi. 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 . . Foi. 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 . filmado. filmado. foi. , 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 foi.